Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Tudo bom? E aí, como é que você está? Está tudo maravilha? No último vídeo eu falei como foi que eu descobri o cálcer. Como manter a alegria e a autoestima ao receber a notícia de um câncer de mama? A jornalista Ana Patrícia tem uma resposta. Ela decidiu dividir toda a experiência do tratamento num canal de vídeos da internet. Eu sempre quis levar as outras pessoas uma forma mais tranquila de lidar com o câncer. E foi por isso que eu resolvi criar um canal no YouTube, onde eu conto do meu jeito a forma como eu encaro a doença. O meu maior medo foi a questão de eu ficar careca. Quando eu comecei a lavar o cabelo, começou a cair, porque eu passei três dias sem pentear. Então começou a cair os cabelos que já tinham caído e os que iam cair também. Começou a cair e foi um bolo. Eu achei que eu estava parindo o que? Um primuíte. A queda de cabelo e a retirada parcial ou total da mama afetada pelo tumor são consequências do tratamento que abalam o emocional de muitas pacientes. Se você está vivendo alguns desses efeitos, veja maneiras simples que podem amenizar o processo. Se não gostar de andar careca por aí, use lenços ou chapéus. Eles também protegem a pele do sol. Uma maquiagem simples pode retocar os pelos do rosto, como as sobrancelhas, e dar contorno à face. Enquanto se sentir disposta, faça caminhadas e exercícios leves. Atividades físicas liberam endorfina e melhoram o humor. Se você quiser, também pode fazer uma tatuagem para redesenhar os mamilos no seio reconstruído. Vários tatuadores e até enfermeiras oferecem o serviço. Experimente e dê um novo significado à sua imagem. Os cabelos vão crescer e o tratamento vai passar. Aproveite para olhar para o momento de um jeito diferente. O SUS oferece assistência gratuita para prevenção e tratamento do câncer de mama. Por isso, caso perceba algum destes sinais, caroços geralmente em dolores, pele da mama avermelhada, alterações no bico do peito ou saída de líquido de um dos mamilos, ou pequenos nódulos no pescoço ou nas axilas. Procure imediatamente uma unidade de saúde. Quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores as chances de cura. A lição que eu tiro disso tudo é que mesmo no meio de um tratamento tão complicado, tão cansativo, a gente consegue ver que há beleza na vida. Um abraço.